O atual cenário promove o aparelhamento nas escolas municipais com o grupo partidário da prefeitura ao selecionar gestores por indicação. De que maneira o candidato pretende reverter esse quadro? Nós vamos implementar o que já tem em Santa Catarina. Santa Catarina, quem elege o diretor, são os pais, são os professores, certo? É escola. E lá com bases em metas, em projetos. E com isso, tirando toda essa pressão política que atrapalha hoje a educação do município de Manaus. E aproveitando o tema educação, eu quero falar para você, mãe solo, pai solo, que hoje os números da prefeitura não são os números reais em relação a crianças fora da creche. Não são, prefeito, 11 mil crianças. O IBGE calcula mais de 150 mil crianças fora da creche. De um a cinco anos é muito maior do que isso. Para isso, nós temos a opção do Fundo Municipal da Educação Infantil. Nós vamos garantir recursos no orçamento, na ordem de 10% do teu IPTU, do teu Elvará. Nós não vamos pegar dinheiro emprestado para fazer creche. Até porque também o governo federal ajuda nesse sentido. Nós vamos garantir que nos próximos quatro anos, um bilhão de reais seja investido através de lei. Verba garantida, creche construída, sem meio construído. Desta forma, você vai poder deixar seu filho na escola e poder correr atrás do seu emprego. Política se faz com seriedade. Ah, você vai ficar por fundo. Podeolen port chat para passar do meu nível.